Nesse exato momento que nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, ele está preocupado em resolver o problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo a Alexandre, a Alexandre porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país que não dá absolutamente nada para mim. Eles estão preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vão me tomar vergonha na cara. Eu sou formado em direito e esse direito, inclusive estudei, o ministro Alexandre de Moraes na minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal. Não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derritte, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre presidência da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro. Essa iria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso, usurpação do poder, e o Alexandre de Moura, na canetada, derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar, se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fossem eles, as pessoas não ouviriam o que eu estou falando. Não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu. Um golpe que o cara não quis sair pegar nem um táxi. O golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Agora, o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Reymond. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais pras coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha o CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um atoa que nunca aparece aqui igual Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. O problema não sou eu. Eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o Anos. Aí pode, aí tudo pode. Mas dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sou liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em quatro anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem sete, sete opositores que estão presos. Os dois opositores, a Venezuela e o Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não quero chuveiro molhado. Nicolás, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes, isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa que está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Jansa. e você aí, me perdoe a palavra, está otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação, muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais. Que, inclusive, há pouco tempo, a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment com a de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente.